Oi, eu sou a Mari e neste vídeo eu decidi fazer 3 dias junto comigo na minha vida de estudante Um dia eu fui na cafeteria, experimentei essas coisas deliciosas Também fui numa loja de roupas que eu estava doida querendo ir No segundo dia eu estudei em casa pra uma prova que eu iria ter Dei 5 passos pra você conseguir ter um glow up nos estudos E no terceiro dia eu fui pra faculdade para assistir algumas palestras que estavam tendo E no terceiro dia eu fui pra faculdade Eu pedi essa porção que é o waffle cortado com chocolate amargo E eu pedi amargo justamente porque eu achei que eu iria enjoar E assim, veio muito chocolate e eu realmente enjoei Mas assim, tava uma delícia Depois eu fui numa loja de roupas porque o frio chegou Inclusive minha garganta está mostrando indícios disso Oi Eu não tô conseguindo falar direito, cara Oi, oi meu amor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu estou trazendo um study vlog pra você Mas esse é um study vlog com um mix de várias outras coisas Com um pouco de rotina, com um pouco de hábitos Olha, eu tô meio gripada, eu tô meio tossindo, tá uó Minha mãe vai até fazer um chá pra mim daqui a pouco E eu não sou uma pessoa que gosta muito de chá, né Então eu falei, mãe, faz um chá gostoso, pelo amor de Deus E eu não sei se você percebeu, mas eu estou com uma pilha de livros novos Fui convidada pela leitura para ir na Bienal E esse foi o resultado de ter ido Foi a primeira vez que eu fui na Bienal E eu gostei bastante Eu inclusive conheci alguns inscritos aqui no canal Que vieram tirar foto comigo Eu fiquei muito feliz Então vem aí, vídeo de unboxing Mas o preço, em alguns lugares, estava tão bom Que eu inclusive paguei 5 reais nesse livro Olha aqui a etiqueta 5 reais Paguei 10 nesse, 10 nesse, 10 e um monte aqui E eu vou falar mais sobre no vídeo de unboxing Eu comprei uns organizadores que é pra eu colocar no meu guarda-roupa Porque eu sempre fiquei meio perdida em relação a como organizar minhas roupas E aí o que que rolou? Hoje eu fui no shopping e eu vi esses organizadores Eu paguei bem caro neles, foi tipo 32 reais cada Aqui eu posso mexer nas divisórias Eu posso colocar do jeito que eu quiser Então assim, hoje eu coloquei as minhas roupas pra lavar Tem que limpar isso daqui Porque eu vou usar como um organizador Eu não sei exatamente como E essa semana eu tenho uma prova de contabilidade Na verdade essa prova era pra ter sido semana passada Só que eu tive a aula no auditório Então ela foi adiada Então você vai me acompanhar nessa minha tour Para estudar para a prova Muito engraçado, né? Eu tô gravando esse vídeo em maio Meu primeiro semestre vai acabar em julho E tipo assim, parece que foi ontem que eu comecei a aula na faculdade, sabe? Tá passando muito rápido e muito devagar ao mesmo tempo É uma coisa muito louca Eu acho que quando você decide ter um glow up nos estudos Isso impacta de uma forma muito positiva nas outras áreas da sua vida Porque querendo ou não, você vai ter que ter um pouquinho mais de disciplina A disciplina que você tem pra ficar estudando até uma hora mais tarde É a mesma que você precisa usar pra, sei lá, acordar 30 minutos mais cedo Eu penso que se você tá querendo ter um glow up nos seus estudos Que é basicamente ter uma melhor rotina Ter melhores notas Isso vai acabar também mexendo em outras áreas da sua vida Prazeres que você vai ter que deixar de ter por um tempinho Em prol do seu objetivo Eu sou uma pessoa que amo assistir filme num domingo à noite Uma série, sabe? Pra já começar a semana bem relaxa, assim Só que nesse dia eu não tive tempo pra isso Meu final de semana foi muito corrido E aí eu tive que escolher Ou eu assisti um filme ou eu estudava pra uma prova Então em vários momentos você vai ter que fazer essas escolhas E não existe uma escolha certa ou errada, sabe? Existe a escolha certa pra você A melhor escolha que eu fiz foi realmente ter estudado Porque eu tinha uma prova Só que vamos supor que no seu caso você já estudou o sábado inteiro E você só quer saber, tipo, descansar A melhor escolha pra você, de um ponto de vista, seria Ver uma série, um filme pra você descansar a mente Ou tirar um tempinho off E esse primeiro passo tá relacionado a isso A você fazer escolhas inteligentes Que sejam favoráveis ao seu objetivo Um método que funcionou muito bem pra mim na minha primeira prova Foi ter estudado por ficha Eu fiz só a frente dessa ficha E eu tirei uma nota muito boa A prova valeu 25, eu tirei tipo 23 Então eu quero usar esse método pra minha prova de contabilidade Eu vou fazer uma lista com os possíveis conteúdos Que eu acredito que vão cair Como eu falei, hoje é domingo E agora são 8h01 Tá cedo ainda, né? Vamos que vai dar certo Eu espero que esse estudo renda bastante O segundo passo é você fazer uma lista com possíveis coisas Que você meio que sabe como que quer melhorar Eu vou dar um exemplo Eu quero melhorar numa determinada banteira da minha faculdade No caso, economia Eu vou listar tudo que eu acredito que eu possa fazer Pra conseguir melhorar a minha performance de alguma forma E algumas coisas que eu já anotei Escutar podcast sobre tal assunto Que eu vou ter na prova Porque eu amo escutar podcast E eu acredito que se eu estudar por essa forma Eu vou ter mais facilidade no aprendizado Assistir vídeo-aulas sobre o tema Acompanhar as notícias do mundo Porque querendo ou não Hoje em dia quase tudo faz parte da economia E o principal Refazer provas Que eu já fiz Pra eu ver como que eu posso melhorar Mas Mari Eu não sei o que eu tenho que fazer Tô perdida Eu não sei o que fazer Pra conseguir melhorar a minha performance De determinada matéria Se você realmente não sabe Você pode fazer O que você fez Em uma matéria que deu certo Tipo assim Você foi muito bem em história Tente aplicar De alguma forma O que você fez Nessa outra matéria Agora Se não der certo Você vai testando métodos Eu pra minha primeira prova Tinha estudado Por resumo Eu não gostei Não fui bem E aí um dia Eu tava mexendo na minha gaveta Eu achei as minhas fichas E eu lembrei que Quando eu estudava por fichas Eu ia muito bem Eu decidi dar uma chance A ficha Estudei pra uma prova com ela E assim Eu fui muito bem na prova Agora Esse não é um método 100% viável Porque às vezes As matérias Elas são muito distintas E exigem práticas De estudo diferentes Eu quando eu tava No ensino médio Pra estudar pra exatas Eu fazia totalmente diferente De humanas Faça uma lista Com possíveis coisas Que você acredita Que podem te ajudar De alguma forma Nessa área Que você deseja melhorar Eu achei uma folha bem legal Que o professor Ele tinha passado de exercício Tem várias questões E aí eu respondi atrás Eu vou pegar algumas questões Que eu respondi Que eu acredito Que possa cair na prova Pra passar pra ficha Porque são questões Que assim Tô sentindo Que vai cair alguma coisa Na prova relacionada a isso Sabe Patrimônio líquido Bens intangíveis Balança patrimonial Aplicações de recursos Longo prazo Longo prazo Curto prazo Esse terceiro passo é polêmico Porém eu Do meu ponto de vista Acredito que ele é verdadeiro Se você tá querendo ter mudanças Em alguma parte da sua vida Você querendo ou não Vai ter que Colocar mais esforço nisso E sair da sua zona de conforto Eu percebo que Quando eu tô na minha zona de conforto As coisas estão muito fáceis Mas Mari Qual que é o problema Das coisas Serem sempre fáceis Pra mim Isso no longo prazo Eu vejo como prejudicial Porque se você tá sempre Acostumado a fazer Só o que você quer Assim entre aspas E só o que você acredita Que é fácil Quando você tiver que fazer Coisas mais complicadas E demoradas Vai ser assim Bem desafiador mesmo Eu acho legal A gente desenvolver Essa habilidade De desde cedo Nos testar Tô estudando aqui Tô muito cansada Mas eu vou estudar Mais 10 minutos Só pra provar Pra mim mesma Que eu consigo Quando eu quero Recentemente Eu escutei Num vídeo Que você tem que trocar A palavra Difícil Por desafiadora Ao invés de você falar Nossa Que situação difícil Você pensa Situação desafiadora Se você já ficar Com essa ideia De que aquilo é difícil Você vai procrastinar Pra caramba E a gente consegue fazer Qualquer coisa Que a gente queira A gente se subestima muito E você trocando a palavra Que situação difícil Por que situação desafiadora Prova que não é algo Impossível Ser feito Mas exige um pouquinho De dedicação Eu terminei de fazer A ficha E ficou assim Eu acho Cadê minha ficha? Olha como que ela ficou linda Eu gosto de dividir Ela no meio assim Porque parece que Cabe mais coisa E na parte de trás Eu escrevi Algumas coisinhas também Que assim Eu sei Mas são só mesmo Pra reforçar E pra fazer essa ficha Além dos conhecimentos Que eu peguei Do caderno Eu também peguei De uma folha Que o professor Tinha passado Há um tempo Que é uma atividade A única coisa Que vai faltar Pra eu fazer Pra estudar Pra minha prova Vai ser Decorar uma fórmula De um balanço Que ele passou Mas aí Essa fórmula Ela é bem Simplesinha Mas isso eu vou fazer amanhã O exercício É esse daqui E mostrando aqui De pertinho Estudos finalizados Por hoje E o caos Da minha escrivaninha Ficou assim Eu não terminei De tomar o chá Porque ele ficou frio Fica aí a recomendação Eu adorei escutar Essas músicas Pra estudar É um lo-fi Com aquela vibe saxofônica Eu falei que eu tô curtindo bastante Eu tô viciada Nesse tipo de som Eu tô meio difícil Do quarto Olha essa temperatura 23 graus Eu não tô acostumada com isso Eu sei que pra muitas pessoas É uma temperatura normal Afinal tem várias áreas No Brasil Que são mais frias Pra mim, gente Deu 26 graus 27 Eu já tô colocando moletom Daqui a pouco Eu já estou indo pra faculdade E eu tô usando esse moletom E eu tô de leg também Sem condições De usar outra coisa A não ser esse look Já peguei todas as coisas Que eu vou precisar Usar na aula de hoje Na real Eu tô levando só Um caderno Um livro Meu estojo Minha garrafinha Porque hoje Os dois arados Vão ser no auditor E eu não faço a mínima ideia De tipo O que vai ser no auditório Eu não sei se é perfeccionismo meu Mas eu gosto de deixar Isso alinhado Porque me dá agonia Tipo Ver um maior que o outro E tal Então Tá alinhado, né? Acho que isso tá um pouquinho Assim Chega de perfume Sempre que eu uso esse moletom Assim Um worksite Eu me sinto Tipo Uma estudante Muito dedicada Focada Um truque que eu faço E que eu gosto É colocar a meia Por baixo da leg Como eu tô de leg hoje Geralmente se eu usasse A meia por fora Ia ficar aparecendo Aí eu tiro a leg E coloco A meia por baixo Agora sim Meu coque fica caindo Eu só queria que ele ficasse preso Ele tá assim, ó Ele tava tão bonitinho, ó Nossa, essa luz vermelha Me favorece bastante Olha aqui Gente Meu Deus Eu tenho que ir uma festa Com o meu coque A verde não favorece não Não favorece Esqueceu de estracar o carro Todos os horários seriam no auditório Esse primeiro teve uma palestra online E o segundo A pessoa foi na faculdade Fazer a palestra, no caso Estamos no intervalo Primeiro horário da palestra Acabou E a gente vai comer alguma coisa Eu quero comer sorvete Sorvete é, tipo, muito bom Nossa, uma delícia, eu amo Mas ela autogripada E eu não sei porquê, né Tava um frio danado E eu tomando sorvete Mas eu acho que eu já até vi Uma pesquisa falando que o sorvete Não influencia a sua dor de garganta Eu também não sei Não vou falar bobeira aqui, não Se alguém souber com mais detalhes Comenta aqui Na faculdade que eu estudo Tem uma escola aqui dentro E aí eu fui lá ver E, tipo, tem muita flor Ai, é muito linda Voltamos para o auditório No segundo horário E a aula acabou em torno de 10h20, 10h30, por aí Eu espero muito que você tenha gostado Lembre-se que a quinta dica é você que vai dar aqui embaixo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau